Olá, bom, antes de você poder ser uma pessoa bem sucedida, rica, admirável, é preciso decidir ser essas coisas e parte de decidir é estar disposto a ser essas coisas. E esse bloco agora de EFT, nós vamos falar exatamente disso, é só você repetir o que eu falo e bater nos mesmos pontos que eu estou batendo. Lembrando de tomar total responsabilidade pelo seu próprio bem estar, vamos começar aqui, do lado da mão. Eu escolho estar disposta a ser bem sucedida E escolho me amar e aceitar Eu escolho estar disposta a ser admirável E escolho me amar e honrar Eu escolho estar disposta a ser magnífica A ser bem sucedida A ser rica Eu escolho estar disposta a ser todas essas coisas boas E escolho também me amar, honrar e aceitar completo e profundamente E até a mim mesma, agora Assim como qualquer outra pessoa Assim como qualquer outra pessoa que possa estar envolvida nestes pensamentos Eu escolho estar disposta a ser admirável Eu estou disposta a ser bem sucedida Eu estou disposta a ser rica Eu estou disposta a ser uma estrela Seja lá o que isso signifique para mim Mas eu tenho resistido isto Não me pareceu seguro ser estas coisas Então, quando chega o momento de escolher um objetivo Quando chega o momento de decidir quem eu serei Eu costumo me frear E estou disposta a ser mais ou menos Para não incomodar ninguém E eu escolho remover os medos e as dúvidas Que me privam do meu direito inato Eu sou uma magnífica filha do universo A grandeza universal está dentro de mim A minha verdadeira natureza é a abundância A riqueza e sucesso por todo lado E eu estou me permitindo ter um pouquinho E quem sabe um montão Eu estou disposta a ter muitas coisas boas E já que eu estou disposta Eu estou decidindo ser bem sucedida Esta é mesmo a minha verdadeira natureza E eu estou removendo qualquer razão Que me faça duvidar disso Removendo todas a nível celular Removendo todas a nível celular Removendo todos os eventos na minha vida Que indicaram que eu era menos do que o melhor Que indicaram que eu não deveria ser bem sucedida Que indicaram que eu não deveria ser rica Eu estou limpando essas ideias Me frear e me segurar não está me ajudando E no fundo não está ajudando a ninguém Então eu removo qualquer necessidade de me frear Eu estou disposta a ser rica e bem sucedida E eu escolho me sentir muito bem com isso Eu estou disposta a ser magnífica Na verdade eu já sou magnífica Só que agora eu estou disposta a dividir tudo o que sou Eu estou decidindo ser magnífica Eu estou decidindo ser rica Me permitindo sentir muito bem com isso Me permitindo sentir muito bem Sabendo que isso pode beneficiar muitas pessoas Eu estou disposta a ser bem sucedida Eu estou disposta a ser bem sucedida Eu estou decidindo ser bem sucedida Em corpo, mente e espírito Respire profundamente E vá em frente e faça isso acontecer. Para o bem supremo de todos. O universo agradece. Compartilhe a luz.